3 mil reais no mês, talvez pode parecer muito para algumas pessoas, ou vamos melhorar então, 100 reais por dia Opa, parece que começou a melhorar, parece que começou a diminuir esse número 4 reais e 16 centavos por hora, por hora, não diminuiu? Pô, 4 reais por hora, cara? Putz, acho que eu consigo fazer isso, né? Talvez até o Flamelinha que fica ali na rua faça isso, 4 reais por hora, às vezes não dá 2 reais, o outro dá 2 reais Os caras fazem 4 reais por hora, 100 reais por dia, 3 mil reais no mês, dá a mesma coisa, tá galera? Pessoal, hoje se você quer fazer 100 reais por dia, é difícil? Exatamente não, não é, tá? Precisa de trabalho? Precisa, obviamente precisa Se você quer fazer 100 reais por dia, é porque você não tem dinheiro Se você não tem dinheiro, você está tentando ganhar dinheiro Não é isso, você está tentando mudar de vida Querendo ou não a frase Dinheiro faz dinheiro Essa frase ela é verdadeira, tá? Dinheiro faz dinheiro Se você colocar hoje 100 mil reais no banco Vão te render mil reais por mês 300 mil reais Vão te render 3 mil reais por mês Pode ser que seja um pouco menos, pode ser que seja um pouco mais Mas é basicamente isso que vai te render E Sem você fazer nada, tá? Mas se você não tem esse dinheiro hoje em dia Você tem que fazer outras coisas para ter uma renda de 100 reais por dia 3 mil reais por mês Ou 4 reais por hora, tá? Hoje em dia, galerinha, uma frase do Warren Buffett Que eu adoro Sigo muito Você só vai ficar rico Se você, quando você aprender a ganhar dinheiro enquanto dorme Tá? Obviamente Essa frase são para quem investe em ações Ou várias outras coisas por aí Você vai ganhar dinheiro parado Basicamente sem fazer nada Deixando seu dinheiro render Sim, rende Porém demora muito Outra opção que você tem É o empreendedorismo Empreendendo Eu vou dar uma ideia para você Do mais barato até o mais caro Para mim fazer 100 reais por dia aqui Com esse tipo de calça aqui, ó Que ela está saindo a 39,90 49,90 Que é calça básica Eu ganho em torno de 10 a 15 reais Vamos colocar 10, o menor valor Eu tenho que vender 10 calças daquela Para fazer 100 reais por dia De lucro, tá? 10 calças pode parecer bastante? Pode Mas muita gente compra por causa do preço Tá? Essa calça aqui 80 reais Para mim fazer 100 reais com ela Eu só preciso vender duas Porque o meu lucro nela é em torno de 40 a 50 reais Opa, já começou a melhorar Duas calças por dia Eu faço 100 reais Pô, interessante Daí você começa a fazer mais contas Se eu vender 6 Então quanto que eu faço? 9 mil? Por aí Essas daqui Calça de marca Citydene Top as calças Se eu vender Uma delas por dia Sabe quanto que eu faço? Sabe quanto que eu faço Com uma calça dessas por dia? Eu vou mostrar o preço para você dela Aqui, ó 1,99 Não sei se está dando problema muito bem 1,99 Se eu vender uma calça dessa Eu faço 120 reais Uma calça dessa Eu faço 120 reais Passei minha meta 120 reais Eu vou fazer em torno de uns Pô, 3 É da 3 Não É um pouquinho mais É, por fim Eu sou meio ruim de conduzir 2, 4, 5, 6, 600 3, 6, 3, 6, acho que deve ser mais ou menos isso Deve ser mais ou menos isso Acho que é esse mesmo Uns 3.600 Então passei minha meta Vendendo uma calça Para você ver como É Dá Empreender dá dinheiro Dá muito mais rápido Do que deixar seu dinheiro investido Investir dinheiro Ele só vai aumentar O seu patrimônio Mas não vai multiplicar Triplicar Pode até ser que aconteça Mas é muito difícil Tem mais chance de você perder Do que você ganhar E galerinha Hoje Você empreendendo Para fazer 100 reais por dia A minha maneira Que eu indico para vocês É vendendo alguma coisa Venda roupa Venda qualquer tipo de coisa O jeans ele vende muito Se vocês quiserem Algum contato de jeans Alguma ajuda Me chama O link está na descrição Lembrando Deixa aquele like Se inscreve no canal Para mim sempre Sempre está podendo vir aqui Com dicas novas para você Para te ajudar A fazer dinheiro Obviamente o objetivo É fazer dinheiro Na coisa Acho que todo mundo Que vive Quer ganhar dinheiro Porque o dinheiro Facilita muitas coisas O dinheiro Obviamente ele não salva vidas Mas ele facilita A sua passagem na terra Você vai ter o melhor hospital Você vai ter o melhor hospital Você vai ter o melhor dentista Então acho que todo mundo Que está vendo esse vídeo Quer ganhar um pouquinho mais Então comece a empreender Para empreender Você não precisa Gastar muita grana No final desse vídeo Eu vou deixar um card Explicando como é que você Vai abrir uma loja dessa Com Mano Mil reais Sabe uma loja Mil e quinhentos reais Olha um valor baixo É um mês Vamos dizer assim Três meses de trabalho Que você pega um terço Daquele dinheiro E você já consegue Abrir uma loja Para você Então vale muito a pena Você fazer isso Vale muito a pena Você se dedicar nisso Obviamente Pode ser que Você não queira isso Para a sua vida toda Então faz Vende bastante Porque as peças Multiplica Tipo você tem dez Vira vinte Quarenta Oitenta Até você tem Uma quantidade de peças Razoável Que você venda As ideias tipo Cem mil Duzentos mil reais Porque é muito mais fácil Do que tentar guardar dinheiro Isso daqui multiplica Guardar dinheiro não multiplica Então A hora que você tiver lá Seus cem Duzentos mil Em mercadoria Você liquida tudo Vende tudo Arrebenta de vender Pega esse dinheiro Pega esse dinheiro Coloca no banco E vive de renda Obviamente Não vai ser A melhor opção Por causa de inflação Entre várias outras coisas Que acaba acontecendo Por aí Deixa eu até colocar Meu celularzinho Para carregar Aqui que está acabando A minha bateria Mas É melhor que Você esperar Para receber Como é que é o nome mesmo? Aposentadoria Até esqueci o nome Porque eu nem espero Que eu vá receber isso Eu duvido que Quem está assistindo esse vídeo Porque a galera jovem Vai receber aposentadoria um dia Ah mas você paga A galera aposentadoria Pago Se eu receber Eu vou lá receber Sobre meus mil e pouco Porque eu não pago Eu pago o mínimo Do mínimo Da aposentadoria Então galerinha Foca em empreender Você empreendendo Você vai ver que Sua vida vai mudar Drasticamente Obviamente Você vai ter Um pouco mais De dor de cabeça No começo Ou para sempre Você vai ter Um pouquinho de dor de cabeça Mas se você souber Administrar Souber lidar Com isso daí Acaba ficando mais fácil Tive que dar Uma encerrada no vídeo Que chegou o cliente Mas então galerinha Eu não espero Respeito da aposentadoria Empreender Não é fácil Obviamente Você vai ter Muitas dores de cabeça Ao longo do tempo Porque o empreendedorismo Querendo ou não Você que resolve Os problemas Empreender É resolver Os problemas De outras pessoas Isso é empreender Tá Quando você A pessoa tem um problema Não está achando calça Para trabalhar A básica Com preço acessível Você vai lá Você bota Para vender Você empreende E você começa A ganhar dinheiro Isso daí É empreender Então para você Fazer mil É mil não Para você fazer Cem reais por dia Três mil reais No mês A maneira mais prática É você empreendendo Obviamente eu falo Do jeans Eu falo para todo mundo Vender jeans Que jeans é uma boa Forma de ganhar dinheiro Mas tem outras maneiras Hoje em dia Tem o youtube O youtube mesmo Você consegue fazer isso Hoje criar vídeo Na internet É empreender As pessoas querem ver vídeo Querem ter um entretenimento Tá Então isso é empreender Tá Então você tem essa opção Também de estar Criando vídeos na internet Postando Fazendo até os dois Monta uma loja online Loja física Vídeo para internet Eu mesmo faço tudo Hoje em dia Tá Eu faço vídeo para internet Para todas as plataformas Que tem aqui Eu faço vídeo para a loja Obviamente Tá Eu quero vender Então quanto mais vídeo Você fizer Mais você vai vender Faço vídeo para a loja É E isso acaba ajudando Muito as minhas vendas Tá Faço venda Para o Brasil inteiro De atacado Varejo Consignado Então assim Às vezes eu tenho Tipo Trezentos reais No dia De varejo Duzentos reais Isso eu estou falando De lucro Tá Duzentos reais De lucro No atacado Cinquenta Sessenta Sessenta No consignado Vendo três listas De fornecedor Dá mais Cento e cinquenta De lucro Daí você vai juntar No final do dia Deu mil Mil e quinhentos Mil e trezentos Dois mil Já cheguei a Cinco mil reais No dia Tá De lucro Tá Não de vendas Estou falando de lucro Então Vale muito a pena Você correr atrás E começar a empreender Para fazer esse dinheiro Do que ficar esperando Essas plataforminhas Que falam Ah Assista o vídeo aqui Ganhar dinheiro Clique aqui Cem vezes E ganhe Três dólares Então Tem coisa Que não vale a pena Tá Tem coisa Que você vai cair Em golpe Também Entrando nesses negócios Muita gente Coloque o seu Seu nome aqui Faça não sei o que Ganhe cem reais Por mês Nossa É muita coisa Nada a ver Que as pessoas Tentam ganhar dinheiro Ah ganhei dinheiro Jogando joguinho NFT Obviamente Muita gente já ganhou Dinheiro jogando Esses jogos Mas a maioria perdeu Hoje em dia Acho que está meio Estagnadão Porque todo mundo Só vai atrás Do dinheiro lá Então Não tem ninguém Jogando por diversão Então não dá dinheiro Não tem como Entendeu Então Você tem que ficar Um pouco esperto com isso Tá Então vá empreender Quem ganha dinheiro Mesmo dos caras da NFT Não é quem está jogando É o cara que criou o jogo Você entendeu Então Acho que essa é a dica Que eu tenho pra vocês hoje Beleza Quer ganhar cem reais por dia Três mil no mês Quatro reais por hora Mano Vai empreender